Ó, vamos começar o nosso RCN Esportes dessa sexta-feira falando da coqueluche do verão. Mas o verão já acabou, mas a modalidade que está em ascensão é o beat tênis. Cara, em qualquer lugar que se vai, tá o pessoal só mandando ver no beat tênis. E aqui em Três Lagos não é diferente. E tem uma galerinha aí que tá levando a sério a modalidade, inclusive participando de competições nacionais e estadual. Inclusive, no último final de semana, a galera que Três Lagos subiu no pódio. Manda aí, meu amigo Marquinho, é com você. Três Lagos da modalidade beat tênis conquistaram bons resultados na primeira etapa do campeonato estadual que foi disputado na capital. O técnico e professor Marcos Vinícius Venturelli está satisfeito com o resultado e em três categorias, atletas de Três Lagos estiveram no pódio. Participando dessa última etapa, na verdade foi a primeira etapa do circuito estadual da FTMS, né? Onde vale pontos para a Copa das Federações, onde reúne os melhores, né? Chega em outubro, reúne os melhores de cada categoria para estar representando o estado. E já nessa primeira etapa tivemos um bom resultado, né? Onde a Luísa, né? Desde o ano passado, onde já tinha sido convocada, conseguiu o primeiro lugar na categoria sub-14 dela. Aí depois na categoria intermediário, junto com a professora Simone também, conseguiu um bom resultado pegando o segundo lugar. E eu jogando também com o Tiago, que é o irmão da Luísa, conseguimos o terceiro lugar lá na etapa. A galera de Três Lagoas vem fazendo bonito no bid tênis e para a alegria de quem gosta desse esporte, a segunda etapa do estadual irá acontecer aqui em Três Lagoas. A data ainda não foi divulgada. Enquanto isso, o professor Marquinhos treina seus alunos para que mais revelação possa sair dessas quadras. Uma dessas revelações foi a Luísa, que no ano passado representou o estado no Nacional. O objetivo do professor é colocar mais atletas no campeonato. A evolução dela é constante, né? Você vê uma menina com 13 anos, já representando bem a cidade e o nosso estado também, certo? E o objetivo também para este ano é colocar mais atletas de Três Lagoas, representando o nosso estado nessa Copa das Federações. O bid tênis caiu no gosto do brasileiro e em Três Lagoas não é diferente. O técnico Marquinhos comenta que em um ano teremos mais atletas na modalidade em ascensão, pois crianças e adolescentes estão procurando conhecer mais sobre o bid tênis. Hoje em dia é um pouco difícil até fazer o cálculo, porque assim, a procura hoje em dia dos adolescentes cresceu muito. Então a gente já está começando a trabalhar com o bid tênis kids, que são crianças, pré-adolescentes. Então assim, dá para tirar muita coisa, coisa de assim, vamos projetar um ano, um ano e meio, já vamos ter bons atletas, adolescentes, para estar representando a nossa cidade, não só aqui no estado, mas também no estado vizinho aqui, no estado de São Paulo.